Então, sobretudo, aos ingressantes, bem-vindos. Eu quero também, inicialmente, agradecer ao GT de Combate ao Racismo, que tomou a iniciativa de organizar essa mesa, especialmente a Débora e o Gilberto, pelo convite para participar dessa atividade. E vou direto ao ponto. A discussão sobre o racismo estrutural, sobre o racismo institucional, ela tem sido pautada no Brasil pelos movimentos sociais negros há várias, muitas décadas. E, certamente, por força desses movimentos, a discussão sobre o racismo se tornou uma questão política importante no Brasil e se tornou uma questão importante na formulação de políticas públicas nas últimas décadas, ou talvez na última década. E essas políticas, essas de combate às imensas desigualdades que definem a sociedade brasileira. A discussão, essa discussão hoje, a discussão sobre o racismo que nós estamos fazendo aqui hoje, portanto, ela tem um lugar de destaque no contexto brasileiro mais geral. Mas ela tem uma particular importância na Unicamp, hoje. A Unicamp, como todos sabemos, é uma universidade que demorou muito, na verdade, demorou mais de uma década. Ela tem mais de uma década de atraso em relação ao conjunto das universidades públicas no Brasil, no tocante à adoção de políticas de ação afirmativa para o ingresso de estudantes na graduação, fundada no princípio de cotas, das cotas, das cotas raciais. E é incrível, porque a Unicamp demorou tanto que hoje ela ocupa um lugar, que eu diria, de certo destaque, e talvez ela possa ter um papel fundamental e nunca imaginado de resistência aos retrocessos das políticas públicas de inclusão e de combate ao racismo estrutural. Isso é incrível, a gente não pensava isso há alguns meses, no ano, em todo o debate das cotas que nós acompanhamos aqui. Enfim, a adoção da política de cotas na Unicamp, como o Gilberto já lembrou aqui inicialmente, ela resultou de uma ampla discussão na comunidade acadêmica, de um amplo envolvimento, sobretudo da comunidade estudantil, que acabou arrastando professores e funcionários e tudo mais. E em muitos aspectos, e acho que é isso que eu vou me direcionando para aquilo que eu quero que seja para a minha fala de hoje, tanto os debates quanto as ações e também as resistências em relação a essa política, elas podem ser entendidas à luz de perspectivas mais amplas, que envolvem a história do racismo e suas particularidades, sobretudo, talvez, suas particularidades no Brasil, as particularidades da história do racismo no Brasil. Por isso, na minha fala, eu gostaria de tratar o racismo estrutural, institucional, nessa perspectiva histórica, nessa mais ampla que eu estou chamando aqui, que é, na verdade, de uma história social do racismo. Vou deixar para os meus colegas a história mais recente. Eu sou uma historiadora do século XVIII, então eu gosto de ficar no passado, enfim. Mas, para começar a conversa, ou seja, para começar a falar de história do racismo, vou começar a falar de um evento que foi muito recente. Para os alunos que estão aqui na Unicamp, já sabem bem disso, para os colegas, que, no início de... Na verdade, mais precisamente, em abril de 2016, algumas paredes do IFICH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, amanheceram com uma seguinte pichação. Abre aspas. Aqui não é senzala. Tirem os pretos da Unicamp já. Fecha aspas. Não era a primeira vez que isso ocorria. Infelizmente, isso foi início de abril, mas, um mês antes dessas pichações, no dia 7 de março, outros rabiscos de cunho racista também tinham espantado, causado um alvoroço, incômodo e protestos em estudantes e professores e funcionários, especialmente do IFICH, porque foi lá que isso aconteceu. Numa das paredes aparecia lá, não é? White Power, e ladeado com o KKK, da famigerada Ku Klux Klan. Certamente, esses dois eventos não foram uma coincidência, até porque essas duas pichações, de março e abril de 2016, elas aparecem justamente no início do ano letivo, o primeiro ano de vigência das cotas raciais nos programas de pós-graduação do IFICH, aprovadas, portanto, em março de 2015. As pichações, elas soavam como, então, quer dizer, para vários de nós, naquele momento, as pichações, elas soavam como uma reação, uma reação daqueles que acreditavam que as cotas estariam usurpando algo que concebiam como um direito histórico exclusivo, ou seja, era esse grupo que estava protestando. Portanto, as cotas, elas estariam violando, ao mesmo tempo, uma espécie de hierarquia natural que definia previamente quais eram os lugares que deviam ser ocupados por negros e brancos na sociedade brasileira, e nessa lógica, o lugar esperado, desejado e possível para os negros seria a senzala e não a universidade, por isso tirem os pretos daqui e vão para a senzala. E isso foi, de fato, era uma leitura que a gente fazia, ou seja, aquele era um movimento de reação a uma série de mudanças que estavam se anunciando muito concretamente a partir daquele evento, sobretudo aquele evento do EFISH, em 2015. Mas o que me chamou a atenção, inclusive desde aquele momento, é que a pichação, essa pichação, sobretudo a pichação de abril de 2016, ela tinha uma referência direta à história. E eu sou historiadora. E como ela tinha uma referência direta à história, e eu sou uma historiadora, eu achei que ela era boa para pensar. Ou seja, embora, a despeito da torpeza, aquela referência era muito boa para pensar. E foi por isso que eu comecei a pensar sobre ela e vou caminhar nesse sentido. Porque o que eu acho... Na verdade, uma das coisas... Entre as várias coisas boas para pensar daquela pichação, eu vou mencionar mais adiante, a primeira delas é o fato de que o racismo ali aparecia, para mim, num dos seus efeitos mais perversos, do ponto de vista do acesso à história, ou da referência à história, que era justamente a ideia de naturalizar as diferenças e as desigualdades. Ou seja, cada um tem um lugar. E a defesa desse lugar é que estava sendo exposta ali por aquela pichação. Essa natureza das coisas, ou essa definição de lugares pré-determinados, essa crença, que eu vou chamar aqui, que também já foi considerada ciência em um determinado momento da história, mas que também a gente pode chamar hoje de uma ideologia, que é essa ideia de que a humanidade pode ser classificada em raças diferentes e desiguais, incapacidades físicas, morais, intelectuais. Ou seja, essa crença tem uma história. Há muito... A gente pode, no âmbito das ciências sociais, há uma vasta bibliografia sobre esse tema. Autores de várias gerações já descortinaram a história do que a gente está chamando aqui das teorias raciais. Desde o final do século XVIII, onde se criaram, de fato, as bases científicas para isso que a gente chama hoje de racialização da humanidade, passando pelas teorias raciais que se configuram no século XIX. Ou seja, não quero falar sobre essa história, é uma história longamente tratada pela bibliografia, mas acho que o que eu quero falar no final é o quanto essas teorias, no final das contas, chegaram a uma conclusão comum. Ou seja, essa... Essas grandes teorias raciais. Qual era a conclusão comum? Bom, o homem branco, ocidental, estava no topo da pirâmide, da espécie, e isso justificava seus privilégios, seus direitos e seu domínio sobre todos os outros que foram classificados de inferiores. Tem um livro muito bonito, o pessoal das ciências sociais, da história, costuma ler, muito interessante, de um biólogo chamado Stephen J. Goode, chamado A Falsa Medida do Homem. O Goode estuda na falsa medida do homem, as falsas medidas do homem, dentre elas, claro, evidentemente, que as teorias raciais ocupam um lugar fundamental e de destaque. E o Goode, ele... Bom, o livro foi publicado pela primeira vez em 1981, mas o Goode, em 1977, ele fez um experimento que é incrível, pensando nessas... na conformação do que seria essa hierarquia criada pelas teorias raciais. Ele se debruçou. O Goode, em 1977, ele foi até a Universidade de Harvard e se debruçou sobre os escritos, na verdade, sobre as experiências de um dos mais famosos teóricos, talvez o mais importante teórico da poligenia, que é um americano, um famoso médico americano, cientista americano da Filadélfia, chamado Samuel Morton. E o que o Goode quis fazer foi... O Goode fez um esforço de refazer. De pegar lá todos os dados, os registros do Morton e refazer o caminho que o Morton fez para chegar à conclusão de que o homem branco ocidental está no topo da humanidade. E foi incrível. Eu não vou descrever aqui em detalhes, vou demorar muito tempo, mas a grande questão do Morton era o seguinte. Ele reuniu uma coleção de mais de 600 crânios. E o objetivo dele ao reunir essa coleção de crânios era medir e comparar a cavidade crâniana de distintas espécies. E ele entendia que isso podia dar uma medida fidedigna do cérebro, do tamanho do cérebro, e o tamanho do cérebro dava a medida fidedigna da inteligência. E, portanto, a grande questão do Morton é que essa hierarquia humana podia ser medida objetivamente. Era isso que ele estava posto. Bom, então, o Gude foi lá e refez todos os experimentos do Morton. Depois de ficar lá dois meses refazendo tudo o que o Morton fez, lendo, qual a conclusão que ele chegou? Que, na verdade, as conclusões do Morton formavam uma coxa de retalhos de falsificações e acomodações evidentemente destinadas a verificar determinadas crenças a priori. Ou seja, ele diz o seguinte, que o que o Morton chegou à conclusão, na verdade, era aquilo que era o pressuposto aceitável pelo establishment científico da época. Então, esse caminho pelas teorias raciais, como eu já disse, não é exatamente o caminho que eu quero fazer, mas eu quero chamar a atenção para um outro conjunto de referências ou de trabalhos que vêm sendo feitos ultimamente em torno do que a gente tem chamado da história do racismo. Que é muito mais... Ou seja, são historiadores que estão muito mais preocupados, ou que estão muito atentos à compreensão de que há, sim, uma história das teorias raciais e que é importante a gente se debruçar sobre elas, e muita gente já fez isso, mas é importante a gente se debruçar sobre as práticas sociais que constituíram as desigualdades raciais nas diferentes sociedades. Inclusive reconhecendo que há particularidades entre as diferentes sociedades na constituição dessas desigualdades raciais. Há um debate que eu não vou entrar aqui internamente, que é muito caro aos historiadores, mas uma questão que é chave é o racismo não é uma experiência, não é uma concepção que sempre existiu na história da humanidade. Ele emerge em um dado momento da história da humanidade. Então, isso acho que é o ponto de partida da maioria desses historiadores. Há uma série de divergências para chegar à conclusão de qual foi esse momento, ou seja, onde é que surge, ou qual seria o momento que a gente poderia reconhecer que o racismo começa a ter um lugar na história, na experiência humana. Mas talvez uma perspectiva histórica crucial, ainda que a gente tenha práticas distintas, em diferentes sociedades, é que, ao longo do século XIX, o que a gente chama de racialização, produziu efeitos semelhantes em sociedades desiguais, que justamente é o efeito da hierarquia. Assim, o que eu quero dizer é que, ainda que a Ku Klux Klan possa ser uma referência importante para esse pichador raivoso de 2016, é evidente que a gente pode, que a constituição de uma sociedade marcada pela desigualdade racial no Brasil foi muito diferente da constituição de uma sociedade marcada pela desigualdade racial, pela racialização nos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil, a desigualdade racial, ela não necessita, propriamente dita, de um aparelho legal que explicitamente limita a cidadania das pessoas negras, como ocorreu nos Estados Unidos. Então, no Brasil, a gente teve a constituição de um processo de racialização, sem a constituição desse aparato legal. Essa particularidade, por exemplo, durante muito tempo, ela foi, informou, e ela foi muito cara àqueles que advogavam a inexistência de um racismo no Brasil. Penso que hoje é mais difícil falar isso, mas tem gente que ainda fala. Enfim, mas isso, na verdade, porque a compreensão, então, do processo de racialização no Brasil exige, na verdade, dos historiadores um outro olhar sobre a história. E aqui eu quero mencionar um livro muito importante, que eu acho que tem sido um marco importante para esses novos estudos sobre o racismo no Brasil, que é o de um professor porto-riquenho chamado Jerry Dávila. O Jerry Dávila tem um livro que, em português, se chama Diploma de Brancura, um livro muito interessante, que ele se debruça, na verdade, sobre a história da educação no Brasil. É isso, a história da educação no Brasil nos anos 30. E, no âmbito da história da educação, ele começa justamente o livro, o primeiro capítulo do livro, fazendo uma pergunta. E a pergunta que ele faz surge diante de uma coleção, ou de duas coleções, eu acho, de fotografias que ele encontra. Ou seja, na verdade, ele começa, inclusive em termos retóricos, trabalhando com duas fotografias. Então, ele pega duas fotografias tiradas com 35 anos de diferença. A primeira é uma fotografia de 1930, de um grupo de professores afrodescendentes de uma escola normal do Rio de Janeiro, a escola Ossina Fonseca, etc. E a segunda é uma foto de 1946, mostrando professores e formandos em um baile de formatura de 1946 da escola normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Na verdade, o Dávila pega essas duas fotos e começa um capítulo cujo título é O que aconteceu com os professores de cor no Rio de Janeiro? Para responder, o que ele nota? Numa diferença, portanto, de 35 anos, você tem professores de cor no Rio de Janeiro e depois eles desaparecem. O que aconteceu? Se você não tem no Brasil, nesse período, nenhuma política que diga assim, olha, os negros não podem ser professores, isso não existe. Mas aconteceu alguma coisa que fez com que essas pessoas não pudessem mais estar no quadro de magistério como estavam antes. E aí, como é que o Dávila responde essa pergunta? Ele diz o seguinte, olha, ele se debruçou, na verdade, sobre os processos históricos que levaram ao branqueamento dos professores do Rio, mesmo que não houvesse, como eu já falei, nenhum aparato legal que excluísse os negros do magistério. Para o Dávila, como é que isso foi possível? Foi possível por meio de processos de profissionalização do ensino e treinamento dos professores orientados pelos reformadores da educação, a escola nova, o escolonovismo, e pelo eugenismo tão caro aos educadores naquele período. Esses dois elementos, eugenismo mais escolonovismo, eram pautados, na verdade, na combinação de valores de raça, classe e gênero. E, de acordo com esses novos parâmetros de raça, classe e gênero que orientaram a educação brasileira na década de 30, 40, o professor ideal tinha um perfil definido. Qual era? Ele era branco, do sexo feminino e de classe média. Foi assim que desapareceram os professores negros no Rio de Janeiro. O desaparecimento dos professores negros do magistério do Rio de Janeiro, verificado por Dávila, se estende a outros espaços, demarcados e pré-determinados pela mesma lógica de exclusão dos negros. Negros desapareceram de vários espaços de prestígio social, sobretudo a partir do final do século XIX, o que, no caso brasileiro, também incluíram as universidades e os espaços acadêmicos, mas também não só no Brasil, mas também na Europa. Assim, a brancura da academia não é natural, ela é histórica. Mas a ignorância não é apenas do pichador, que diz que não podemos ficar na universidade, mas temos que voltar para a senzala. O não lugar dos negros nas academias, na universidade, é uma invenção do racismo. E essa invenção foi responsável também por produzir um apagamento dessa presença negra anterior, que, por sua vez, produziu também uma total indiferença diante da ausência. Não é o lugar dos negros, porque eles nunca estiveram lá. Na verdade, muitos homens de cor, pretos e pardos, fizeram parte de destacados círculos políticos e intelectuais no Brasil, por exemplo, na época do Império, e também nos primeiros anos da República. Isso pode ser atestado pela história de gente que não precisa de apresentação, como Machado de Assis, José do Patrocínio, e os Rebouças, os filhos do Antônio, o André, e seus irmãos, etc. À medida que o século XX avançou, no entanto, a exclusão se tornou ainda mais marcante. Se tornou marcante. Os resultados... E aí eu faço um grande salto para uma coisa que eu estava lendo, participando de uma banca, e uma tese era justamente sobre os letrados negros no século XIX no Brasil, e eu acabei me deparando com uma pesquisa naquele momento que me deixou muito chocada. Chocada, sim, porque eu via muitos... Porque eu via um grupo, uma rede interessantíssima de letrados negros no século XIX, que envolvia de Machado de Assis, da Ferreira de Menezes e da Patrocínio. E aí, nesse mesmo período, eu li uma pesquisa que me deixou muito impressionada, que foi, na verdade, uma investigação realizada pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da UNB. Foi uma pesquisa sobre o perfil do romancista brasileiro, que teve suas obras publicadas por grandes editoras entre 1965 e 2014. Essa pesquisa, ela mostra o quê? Ela concluiu o seguinte, que o seleto grupo de pesquisadores, de prestigiados escritores e romancistas brasileiros contemporâneos é extremamente homogêneo. Ele é composto majoritariamente por homens brancos, de classe média, e nascidos no eixo Rio-São Paulo. Ou seja, alguma coisa aconteceu, porque os letrados negros lá do final do século XIX, e do século XX desapareceram hoje. Ao remeter à escravidão, à senzala, à justificativa da exclusão e da inferioridade e da subalternidade dos negros, ou seja, esse movimento, na verdade, oculta o que chamamos dos vínculos fundamentais entre o racismo e a história da liberdade. A nossa colega Silvia Lara, do Instituto de Filosofia, do Departamento de História, ela tem uma frase que é marcante, que ela defende com muita força, ela é uma estudiosa das hierarquias de cor no final do século XVIII, de que o racismo é muito mais do que filho da escravidão, ele foi companheiro da liberdade. Estima-se, só um pouco para ilustrar um pouco essa argumentação da Silvia, estima-se hoje que cerca de 4 milhões foi o número de africanos desembarcados como escravos no Brasil entre o século XVI e XIX, de um total de 11 milhões traficados para toda a América. Ou seja, 4,4 milhões desembarcaram, foram desembarcados no Brasil. A presença dessa multidão de origem africana assustou as autoridades coloniais e os senhores de engenho de uma maneira incrível. Os estudiosos da escravidão do século XVIII e do século XIX sabem o quanto era assustadora essa multidão de gente preta, negra, mulata, que povoava cada vez mais as Américas, particularmente o Brasil. No século XIX, quando a população de livres e libertos negros ultrapassou a de escravizados, que a gente sabe que foi isso, na abolição, em 88 a gente tinha uma população negra livre, muito maior do que uma população negra escravizada. O problema ganhou dimensões ainda muito mais amplas. Em 1823, no debate da nossa primeira Constituinte, da nossa primeira Assembleia Constituinte, uma figura se destacou muito nesse debate, inclusive pai de um desses letrados de cor importantes do século XIX, mas ele mesmo um letrado, que é um indivíduo chamado Antônio Rebouças, um homem pardo, nascido no Recôncavo da Bahia, no final do século XVIII, um homem que foi secretário da província de Sergipe, conselheiro do governo e do Conselho Geral da província da Bahia, como eu já falei, deputado na Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia, tinha um debate que incomodava muitíssimo o Antônio Rebouças, que incomodava, não, mas que envolveu muito o Antônio Rebouças, que eram os debates em torno do direito dos libertos à cidadania. O Rebouças não questionava uma coisa... Ele era um liberal, um homem pardo, liberal, e ele não questionava um princípio caro aos liberais, que era o condicionamento do direito político à renda. Ele não tinha nenhum problema com isso. Também ele não tinha nenhum problema com a manutenção da escravidão. Mas o Rebouças tinha um medo, um medo que ele chegou a expressar com muita evidência. Era que o Brasil começasse a considerar o modelo de uma nação, ou uma nação-modelo, que tinha uma visão preocupante em relação à cidadania e ao direito político, que não era em torno da renda, como estava pautado nas constituições na Inglaterra e na França. Mas ele tinha um medo muito grande das coisas que estavam sendo postas pelo modelo americano. E qual era o modelo americano? O modelo americano é o seguinte. Na década de 1820, alegando questões de segurança, juízes dos estados norte-americanos de Missouri e Kentucky, paulatinamente começaram a revogar os direitos civis da grande maioria dos negros livres, com base nos critérios de serem descendentes de africanos. O fato de ser descendentes de africanos tornavam esses caras, então, incapazes de serem plenamente cidadãos americanos. Não é coincidência também que foi justamente nesse período, a década de 1820, que o tal Morton, o colecionador de crânios, começa a montar a sua coleção. Enfim, vou chegando ao final, as discussões em torno da definição de quem poderia ser considerado cidadão brasileiro ocuparam muitas sessões de 1923. E aí começamos a entender, então, por que a liberdade... por que o racismo está tão ligado à condição de liberdade dessas gentes de cor. Uma história social do racismo ajuda a entender os complicados mecanismos que informaram e conformaram, portanto, a particularidade da racialização e do racismo institucional no Brasil. Desse modo, a virulenta reação, vamos chamar assim, diante das cotas, que se expressa... que se expressou em 2016, mas se expressa hoje de uma forma muito mais aberta e talvez muito mais agressiva do que a gente viu há três anos, ela tem uma dimensão histórica. De certa forma, a reação às políticas de inclusão, às cotas raciais, à dificuldade de discutir o racismo estrutural e institucional no Brasil, ela expressa o grande medo da expansão dos direitos civis e políticos para uma multidão de pretos e pardos que faz parte da população brasileira. O racismo se impõe como uma crença ou como uma ideologia para garantir a manutenção de privilégios sociais, econômicos, políticos, que se supõem, daqueles que se supõem, racialmente superiores. Talvez essa conclusão seja uma das mais importantes contribuições intelectuais da história para combater o racismo. Aquele que afirma que os pretos devem voltar para a senzala, na verdade, advoga que a cidadania plena, o que inclui o acesso ao ensino superior de qualidade, certamente uma porta de entrada para a ascensão social e econômica, é exclusiva daqueles que necessitam de uma falácia cruel, historicamente construída, para sustentar e legitimar seus privilégios. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos